Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu estou de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos conhecer o exoplaneta mais escuro já descoberto, pois é 32b ou Kepler-1b. Ele é um exoplaneta que orbita uma estrela há cerca de 750 anos, luz aqui de nossa terra lá na constelação do dragão. E vamos compreender o porquê este exoplaneta é tão escuro assim. Então antes de mais nada, inscreva aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, colocando aqui no nosso localizador do Space Engineer 3, o 2b, ele é um exoplaneta que foi descoberto em 2006. Ele fica há cerca de 750 anos, luz aqui de nossa terra. A estrela fica na constelação do dragão, bem na fronteira ali com o cisne, com o lyra ali também, nas mediações. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá. Este exoplaneta pessoal, ele levou a característica como sendo o mais escuro já descoberto, refletindo menos de 1% da luz de sua estrela. Pois é, o raio e a massa deste exoplaneta, foi possível analisar que trata-se de um gigante gasoso com uma composição similar a Júpiter. E este daqui é Thras 2b pessoal. Pelo fato de ele estar muito próximo de sua estrela, ele entra na classe de exoplanetas conhecidos como Júpiter's Quentes. Este sistema está dentro do campo de visão e agora sendo operante ao satélite Kepler. Então pessoal, este daqui é o exoplaneta aí, considerado um dos mais escuros já descobertos, né? Menos de 1% da luz de sua estrela é refletida aqui, neste ponto. Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine. Então aqui está ele em relação à sua estrela, a estrela que este exoplaneta orbita é uma estrela do tipo anã amarelo, mesmo tipo do nosso Sol, uma anã amarela. Então orbitando uma anã amarela, a posição aqui em relação às estrelas próximas da constelação do dragão, a posição em relação à nossa galáxia via láctea, ele fica bem ali naquele ponto e o nosso universo observável. Então pessoal, este exoplaneta aqui, inclusive, ele continua a ser estudado por outros projetos, né? Um estudo de 2008, ele concluiu que o sistema Thras 2, junto com outros dois, é um sistema de estrela binária que afeta significativamente os valores para parâmetros estelares e planetários. Então, já há um tempo, essa região aqui vem sendo estudada, tá? Aqui uma relação do exoplaneta Thras 2b em relação à sua estrela, olha. Um Júpiter quente, de um tamanho até que considerável, bem grande este exoplaneta. E aqui em relação à anã amarela. Este exoplaneta, pessoal, ele foi descoberto em 21 de agosto de 2006 pelo Transatlantic Exoplanet Survey, através da detecção do trânsito do planeta através da sua estrela. O sistema de detecção, o trânsito astronômico, pessoal, ele ocorre exatamente desta forma aqui. Conforme o exoplaneta transita, né, entre o observador e a estrela, olha só o que acontece. Tem uma leve oscilação da luminosidade em relação ao observador. Então, quando ocorre, né, a passagem do planeta entre o observador e a estrela leva, né, à descoberta pelo trânsito astronômico. A descoberta, no caso aqui de Thras 2b, ela foi confirmada pelo observatório WM Keck no dia 8 de setembro de 2006, medindo-se a velocidade radial da estrela que abriga Thras 2b. Então, bem interessante, né, algumas características aqui pelo Space Engine. Ele tem um período orbital de 2,471 dias, o que significa 2 dias e meio, tá. Então, a cada 2 dias e meio terrestres, né, 2 dias e 12 horas, ele realiza uma volta aqui em torno de sua estrela, olha. Um período orbital até que bem rápido, né, 2 dias e meio. Mas, levando em consideração a grande proximidade ali, né, dele com sua estrela, então, faz com que realmente tenha uma órbita bem curta, pessoal. Então, aqui é um período orbital, um ano, 2 dias e meio. O período de rotação dele é igualmente 2 dias e meio. Então, tem um acoplamento de mares aqui, o que significa que uma de suas faces, ela fica sempre voltada para a estrela. Então, pessoal, bem interessante, né, aqui, o planeta mais escuro, né, o primeiro resultado de maior importância do satélite Kepler sobre Thras 2b é o seu extremamente baixo albedo, né, ou seja, a quantidade de luz que é refletida em relação à sua estrela. Medido em 2011, tá, essas características, levou em conta que aproximadamente 1%, né, é refletida de luz aqui em relação à sua estrela, o que o torna o exoplaneta mais escuro, já conhecido, refletindo menos luz que o carvão, por exemplo, né, pois é. Então, realmente, um exoplaneta aqui, pelo baixo, baixos reflexos de luz de sua estrela, né, por isso ele é considerado o mais escuro. Não se sabe ao certo os motivos que o tornam tão escuro, mas uma das razões pode ser a falta de nuvens refletoras, o que torna Júpiter tão brilhante, por exemplo, no caso aqui do nosso sistema solar. Devido à proximidade da sua estrela e a sua alta temperatura, outra razão pode ser a presença de uma atmosfera rica em materiais que absorvem a luz, como sódio, vaporizado e óxido de titânio, evitando, né, o reflexo da luz. Então, esses são os fatos que tornam, né, esse exoplaneta tão escuro, sim, entre aspas, pessoal. Então, bem interessante, Thress 2b, ele que leva aí o ranking do exoplaneta mais escuro, pessoal. Interessante, uma curiosidade. Deixa o like, compartilha, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Vou finalizando por aqui, sugestões, explorações, simulações. Deixe aí nos comentários que os Scalop Cheats vão lá e exploram. E se inscreva aí no canal dos Scalop Cheats. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E se inscreva no canal dos Scalop Cheats. E se inscreva no canal dos Scalop Cheats. E se inscreva no canal dos partisans. Obrigado.